Senhoras e senhores deputados, o decreto-lei que hoje aqui apreciamos da autoria do Governo PSD-CDS altera o estatuto das IPSS e revela bem o que esta política de direita quer fazer do Estado e ao Estado. Com este decreto-lei, PSD e CDS vêm criar condições de governamentalização dos princípios de ação das instituições, sem ter em conta a sua diversidade de campos de ação, transmitindo responsabilidades cuja competência é do Estado, nomeadamente das suas funções sociais, para as instituições particulares de solidariedade social ao arrepio da Constituição. Para que fique bem claro, nada move o PCP contra o trabalho meritório destas instituições. Bem pelo contrário, o PCP bate-se e sempre se bateu por uma rede de serviços públicos com qualidade universal e de proximidade para todos os cidadãos e consideramos da maior importância a ação destas instituições como complemento das redes públicas na saúde, educação, proteção social, entre outras. Redes públicas a que o Estado está obrigado constitucionalmente. Tal posição defende a igualdade de acesso aos equipamentos numa rede capaz de responder às necessidades da população. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, devemos ser rigorosos. O que aqui está em apreciação não é o objeto destas instituições, mas sim a relação que o Estado com elas estabelece. Em bom rigor, o âmbito restrito de atuação para que o decreto de lei em apreço remete, subordinando a sua ação aos princípios orientadores da economia social definidos na Lei 30.2013, aprovada por PSD e CDS, assume um caráter muito redutor quanto aos princípios que norteiam a diversidade das instituições existentes, o que configura uma tentativa de governamentalização inaceitável. Assim como a delimitação estatutária das IPSS imposta pelo mesmo decreto, representam uma interferência na vida das entidades que devem estar sujeitas aos seus estatutos e à participação dos seus sócios. Em suma, estamos perante um decreto que evidencia claramente uma segmentação e delimitação das instituições abrangidas. É evidente que, numa primeira nota, o Governo pretende condicionar os princípios de ação de muitas instituições organizadas numa lógica associativa mais vasta e que assenta na ação organizada e voluntária de defesa de interesses e direitos específicos de setores da população e que, simultaneamente, prestam solidariedade social na falta de uma rede pública adequada, como, por exemplo, as associações de idosos reformados ou a defesa de políticas de promoção setorial. É evidente, numa segunda nota, que o caminho iniciado numa primeira fase pelo Partido Socialista, com a cedência de equipamentos estratégicos e fundamentais para o Estado assumir as suas responsabilidades, é um caminho agora aprofundado com a legislação que se insere na privatização de importantes funções sociais do Estado e na adoção de políticas de pendor assistencialista e caritativa, transferindo responsabilidades e competências para as IPSS, pretendendo que intervenham com menos meios financeiros do Estado, sujeitando-as a formas de gestão empresarial. E tudo isto à custa da disponibilidade voluntária dos seus dirigentes e sem ter em conta os direitos dos trabalhadores das IPSS e as necessidades de quem necessita do apoio destas instituições. É evidente, numa última nota, que o Governo, com a aprovação deste decreto-lei que altera e delimita os estatutos das IPSS, termino já, Sr. Presidente, e a persecução desta política engana as instituições, criando-lhes a ilusão que, através de um protetorado de economia social, as mesmas podem substituir-se ao Estado, sem constrangimentos economicistas, em contradição com a sua finalidade expressa no dever moral, de justiça e de solidariedade. Obrigado. 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 Obrigado.